Salve para chegar. Salve time. Boa noite a todas, a todos aí. Satisfação estar aqui agora trocando essa ideia com vocês. Hoje eu vou ser entrevistado aqui no meu canal, certo? É momento único aí. E eu queria que vocês chegassem, já chamassem a gente para cá para que a gente possa trocar uma ideia firmeza. Muito boa noite a todos e a todas aí. É muito bom estar com vocês aqui trocando ideias. Rodolfo, quando você entrar, você me manda uma mensagem para mim, tá bom? Monstro do rap Munhahaitech. Quem assistiu o videoclipe de Munhahaitech? Quem assistiu o videoclipe, me fala. Então, vamos chegar, vamos chegar, vamos colar mais gente aí, vamos chamar mais gente para cá. Eu tenho um bate-papo agora, super importante. Vou chamar o parceiro aqui. Ele vai no canal e a gente vai bater um papo, super importante. É um tema... Salve, meu querido. Opa, tudo bom? Tá tudo... Satisfação. Satisfação. Satisfação é minha que tá aqui. Você tá... Eu tô falando com o povo aqui. Tô te ouvindo. Tá. Você me ouve? Tô, tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ver? Sim. Ah, eu não tô aparecendo. Perfeitamente. Pra mim, você tá aparecendo aqui, perfeito. É. Eu não tô me vendo. Eu vou sair e entrar de novo. Pode ser? Pode. Porque aqui não tá aparecendo nada pra mim. Que estranho. Firmeza. Escreve aqui de novo, tá bom? Tá. Vou sair e entrar de novo. Aqui vai chegar. Firmeza. Bora, bora gente. Bora chegar, bora compartilhar. Agora ele vai trocar uma ideia aqui. Pandemia. Os impactos da pandemia na periferia. Eu queria que vocês fizessem suas perguntas. Que vocês mandassem pra cá. O que vocês quiserem pra gente discutir aqui. Salve o Caranguejo, meu querido. E aí, meu irmão? E aí, Gog? Tô aqui de novo. Estou te vendo. Eu não tô, mas vamos. Deve ser alguma coisa. Não sei o que pode ter sido. Certo. Tá certo, irmão. Então, eu vou passar aí a... Eu vou passar o comando pra você. Certo? Você dá uma ideia pro povo. Fala aí da nossa ideia de fazer nessa entrevista aqui no canal. E você falar um pouco do projeto pra que as pessoas possam entender. E elas estão chegando aí. Aos poucos o povo chega. Isso. Show de bola. Boa noite pra todo mundo. Pra mim é uma honra estar aqui. Agradeço o Gog pela oportunidade. Não só de estar participando aqui do canal. Mas como estar participando também desse projeto. Que é um projeto que busca a criação de conhecimento. Pra que a gente tenha uma nova cultura brasileira. Integrando as comunidades. Integrando mais pessoas. E trazendo também o conhecimento científico. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do projeto. E esse é um número interessante. Que essa é a décima edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia. Que é um projeto de extensão. Aprovado em edital pela Universidade de Brasília. E o projeto, devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro. Nós propomos a transdisciplinaridade do conhecimento. A partir de criação audiovisual. Por meio de lives. Em que nós trazemos artistas, pesquisadores. Membros da comunidade tradicional. E membros da cultura popular. Esse projeto, ele busca gerar conhecimento transdisciplinar. E disseminá-lo pra sociedade em geral. E assim promover uma democratização do conhecimento. Esse pensamento plural, ele é incentivado no âmbito do Media Lab UNB. Que integra a rede Media Lab BR. Então, assim. O projeto, ele também conversa com o movimento decolonial. Ou decolonialismo. E assim, nós já tivemos algumas outras edições. Com pessoas de alto gabarito. Como a Célia Chacriabá. Como a Avelin Bunyaká. Como a Suzete Venturelli. Como o Cleomar Rocha. O Jaider Esbel. E assim, a gente está trazendo pessoas. Pra agregar conhecimento. E trazer, assim, pessoas com um conhecimento da cultura brasileira. Então, assim. Pra formar essa cultura brasileira. Então, nessa edição, nós temos a honra da participação do poeta do Rap Nacional. O cara transdisciplinar do Rap. O Genival Oliveira. Gonçalves. Ou Gog. Gog. Eu vou iniciar com uma pergunta. Pra gente iniciar esse bate-bola. Porque a gente está aqui. Está todo mundo aqui pra te escutar. Inclusive eu. Esse projeto trata de arte e inovação em tempos de pandemia. Mas antes de falarmos da atualidade. Você poderia falar brevemente do início da sua carreira. Da sua trajetória. Mais ou menos ali na década de 80, 90. Quando você juntou o Rap e o Rock. Assim, eram tribos urbanas completamente diferentes. Estilos diferentes. De onde veio essa inspiração? E como que você inovou dessa forma? Então, irmão, salve. Boa noite a todas. A todos que estão aí. Vamos chegar, gente. Vamos trocar uma ideia. É muito bom isso aqui. Então, quer dizer, olha. São dois territórios. A periferia e a universidade no diálogo. Então, quer dizer. Nós temos que expandir o nosso território. Para que a gente possa também discutir conhecimento. E isso é o que a gente quer trazer. É o objetivo dessa troca de ideia. E eu gostaria de falar com vocês nesse momento. Então, a gente tem que perceber que durante muito tempo, principalmente, viu? Nas décadas de 80 e 90, a universidade era algo praticamente, sabe? Era impossível. Impossível, né? Eu sou um dos primeiros, um dos primeiros do rap nacional. Eu entrei numa faculdade em 1983. Então, bem antes da política de cotas. E eu não terminei o meu curso universitário exatamente porque o hip-hop bateu a porta tão forte que eu não conseguia conviver naquele ambiente abissal. Quer dizer, naquele abismo de realidades, sabe? Eu já dançava break, eu já cantava rap. E aquela geração que estava ali na universidade não era minha. Então, eu fiz um curso de economia e foi muito, assim, sabe? Foi um ato, um dos primeiros atos, assim, que impactante da minha vida foi que eu, faltando dois semestres para terminar a minha faculdade de economia, eu saí da faculdade. Eu fui embora. Jubilado mesmo. Eu nem tranquei matrícula. Eu falei, não é isso que eu quero para mim naquele momento, sabe? Então, o que leva, né, mano, um jovem a falar, mano, a universidade, né? Porque a universidade, a palavra universidade, ela agrega universo, né? Mas ela não agrega universos. E eu acho que é essa cena de que a universidade, ela tem que se desuniversalizar, sabe? Porque senão ela só vai falar de um território. Eu já queria logo falar um pouco, tudo bem na minha carreira, mas esse assunto da covid é muito necessário. Os meninos vão indo e saindo, né? E, então, é um link que eu já vejo aqui hoje no tratamento do coronavírus. O coronavírus é uma doença que veio de fora, né? Teve, ela começa com as classes A e B. E aconteceu a mesma coisa comigo lá. Uma universalidade da informação, mas que não me incluía. O que eu quero dizer? Nós temos que desuniversalizar o diálogo sobre a covid também, no século XXI, sabe? Então, pensa bem, quando você fala, fique em casa, parece certo, mas como é que você fica em casa com problemas familiares, sabe? O problema está em casa, o agressor muitas vezes está em casa. Como é que você fica em casa se você tem que segurar, sabe? Os moleques têm assim, mano, eu tinha 50 contos de manhã, eu vendia uns baguizinhos durante o dia, fiz 85, quase dobrei o dinheiro, então os 50 eu vou comprar e os 35, sabe para o que é? É para comprar a mistura, mano. Então, no outro dia ele tem que ir, porque senão ele não vai comer, saca? Por outro lado também, a violência, o diálogo, a falta de diálogo, o espaço, você fica abarrotado de gente dentro de casa, né? Sabe? A família, em Castelo de Madeira, eles falam assim, né, mas sou o príncipe do gueto, só quem é sobe e desce a ladeira, sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. E no final, sabe o que ele fala? E é treta todo dia, o dia inteiro, só falta construir um banheiro, saca? Então, essa é a realidade das paredes, não é nem das paredes rebocadas, das madeiras mal pregadas, sabe? E o Estado, ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa capilaridade. Então, quem é o Estado, mano, sabe? Nesse momento, que não entende o estado das coisas. Então, assim, o meu início no rap, ele veio de um abismo, sabe? Um abismo. O rap é urbano, ele é fruto do caos urbano, sabe? O rap, vocês estão falando, é porque é o que sobrou para nós, é a fulígia urbana, que é o lixo urbano. É o trecho urbano. E aí, hoje, o coronavírus, os impactos do coronavírus na comunidade, eles, na realidade, para nós, são impactos históricos. É a mesma coisa quando você vê atos pró-democráticos falando assim, olha, nós queremos um Estado democrático de direito. Só que, para nós, para os moleques da quebrada, o Estado democrático de direito que as pessoas querem é aquele que mata, é aquele que machuca, é aquele que não dá escola, é aquele que patrocinou o racismo estrutural. Como é que se pode entender o racismo estrutural, que o que está mais evidenciado, que está tão evidenciado com a Covid? É que, se você pegar um caminhão chamado, uma carreta vazia, chamada racismo estrutural, você vai jogar dentro o racismo institucional, o racismo cultural, você vai colocar um monte de extrato de coisa ruim dentro dessa carreta e ela vai ter o nome de racismo estrutural. E, quando você fala em discutir democracia no Brasil hoje, o rap nacional, grande parte dele, a minha geração do rap fala, não dá para discutir democracia no Brasil sem discutir uma prática, uma estratégia antirracista. Porque o racismo e a desigualdade social é que patrocinaram tudo que está aí, que está evidenciado nessa tragédia da Covid no Brasil. Morrem mais pretos e dentro dos pretos que mais morrem são... Não, morrem mais periféricos e dentro das periferias quem mais morre são os pretos e as negras, homens negros e negras. Quer dizer, as pessoas negras. Firmeza? Então, mano, sabe, a minha carreira, as pessoas, muita gente conhece. Então, quem não conhece vai correr, dá uma bulgada, corre, mas o Covid é mais emergente, né? Sabe? Na situação que a gente está, nós tínhamos dado aí uma estabilizada no número de óbitos e as pessoas começaram a sair para a rua mais, as pessoas passaram a se sentir mais libertas. Quer dizer, vai... Está voltando, né? Várias estruturas estão voltando e estão voltando a ficar fechadas. Então, a coisa é muito séria. É, então vamos mais para esse papo do Covid, então. A sua geração, a gente percebe que tinha umas letras mais realmente de protesto e, não sei, assim, uma coisa de mais arte e política junto, poieses e política junto. Hoje em dia, o rap nacional, assim, pelo menos a grande maioria aqui, eu não sei se a indústria cultural conseguiu se apropriar também e hoje em dia está vendendo letras um pouco mais simples e com sentimentos, assim, um pouco mais fácil de se vender também. Mas, assim, você também vê isso e pode me corrigir também. E esse caos da pandemia vai trazer à tona, será que vai trazer à tona de volta, trazer novamente aquela coisa do rap nacional, da letra, de sentimento, de protesto? Então, fala um pouco aí para a gente, Gog, por favor. Então, tem uma palavra, uma palavra dentro da filosofia chamada paradigma. O paradigma, o que é o paradigma? É a forma, é de onde a posição que você vê, que você faz a leitura. Então, quem está vendo o rap superficial, quem está vendo o rap de letrinha, de sopinha de letra, sabe, o rap do Bucilon, o rap do Nutella, como as pessoas falam, eu estou colocando o que as pessoas falam. É porque elas estão focadas nisso. Então, quer dizer, se você me descrever aqui de frente, olha como é o Gog de frente, agora descreva de lado. São duas visões que você tem do Gog. Então, as percepções do rap, elas são da mesma forma, é do lugar de onde você está olhando. Então, tem muita gente, e nós vivemos em uma sociedade meritocrata, que as pessoas só olham o rap do hype, aquele rap que está no mainstream, aquele rap que está mais vendendo, aquele mais comentado. Mas, e a estrutura? Quem montou a estrutura? O ferro, sabe, argamassos, o tijolo, quem levantou as paredes? Esse povo está aí, até porque se não tivesse parede, ninguém estava subindo. Certo? E nós, a gente tem um trabalho de base que é muito importante na comunidade, e somos nós, o rap nacional, os movimentos sociais de base, movimento cultural na quebrada, aglomerados de gente que estão pegando e traduzindo em dia a dia a epidemia da Covid. Eu não vi até agora nenhuma manifestação de um cantor dessa nova geração falando preocupado com a Covid. Eu vi aí briga, briga. Diz um falando do outro, o outro falando do outro. Conversa fiada no momento em que a gente tinha que estar com a conversa afiada. Então, eu sou um dos que mais apoiam a nova geração, eu sou um dos que mais respeitam a nova geração, porque eu vejo co-sanguinidade nisso. Eu acho que a minha geração também errou em alguns pontos, sabe? Olha, ganhar dinheiro não é ruim, mano. Mas de que forma que você quer ganhar dinheiro? O Queiroz está aí, ganhou muito dinheiro. Mas onde é que ele está, sabe? E nem é por onde ele está, mas é porque a gente tem que perceber que se a cena não for coletiva, se for só para mim, não vai virar, sabe? Se tiver o movimento de um GOG só, não vira. Não existe revolução de um só. Um andorinha só não faz verão. Então, eu acho que o momento é muito mais de reflexão, é momento de se aquilombar. Aquilombar, saca? E quem está disperso nessa caminhada é porque não entendeu o que é hip-hop. Porque o hip-hop, eles são quatro elementos. O break, o grafite, o rap e o DJ. Só que o rap, por ser sonoro, por você estar ouvindo aqui na sua casa e eu estar ouvindo na minha casa, ele amplificou mais como um vírus. Vamos colocar uma coisa do dia. E aí, o que acontece? As pessoas passaram a esquecer, passaram a não perceber que o hip-hop, só com o rap, não é hip-hop, é movimento rap. É movimento rap. Para você falar, eu sou do hip-hop, para você colocar seu nome, sabe? Por exemplo, tem um Gria. Um Gria é hip-hop. Eu acho que para ser coerente, um Gria tem que ter o break, o grafite, o DJ e ele cantando rap. Aí sim. Então, o nome hip-hop, ele foi um nome, inclusive, porque o rap dos anos 90 era o rap nacional. Você vê como é que a indústria trabalha. Ele pegou e tirou assim, mano, esse nome rap nacional queimou. Está ligado a crime, está ligado a denúncia, a racismo, a falar da polícia. Mas como é que a gente pode aproveitar se tem tanta gente que gosta? Se é uma música que nos Estados Unidos está tocando, sabe? Se tem muito fã, se os shows estão lotando, como é que a gente pode fazer? Aí os caras, pá, vamos mudar o nome, vamos colocar outro nome. Vamos trazer cantor de hip-hop. E aí você não canta hip-hop. Você é do hip-hop e canta rap. Mas aí o mercado criou, mudou a fachada, aí veio um público, né, mano, que queria o rap, mas eles vieram cantar hip-hop, enquanto eu faço hip-hop. Isso tem uma diferença enorme, sabe? É muito grande a diferença. E esse movimento rap, esse cantar hip-hop, ele cresceu por quê? O Brasil é um país racista, preconceituoso e sem identidade cultural. Porque cultura é abraçar todas as vivências. Nós temos um país do mito da democracia racial e que as pessoas não sabem, mas lá atrás teve um plano pra esse país ser branco, né? E eles não, nesse plano, eles não embranquiçam só a cor da pele da gente. Eles não vão só clareando a gente, eles vão embranquiçando a mente da gente. Então, muito preto, muito periférico, muito favelado, muito cara, ele quer ouvir o outro rap, mano. Mas ele tá sendo enganado, é meio que estelionato o bagulho. Dentro do conceito de hip-hop é estelionato. Porque tem que ter os quatro elementos ligados. Eu fui b-boy, mano. Eu dancei break, eu comecei pelo break. É mesmo? A minha geração, a primeira geração, o Mano Brown dançava break, pô. Red Rock dançava break, KLJ, Ice Blue, certo? Você pega toda a geração. Taíde dançava break, o Ex dançava break, o Japão dançava break, o DJ Rafa dançava break, o Marcão baseado nas ruas dançava break, saca? E aí, porque o break é o primeiro, é o elemento que surge primeiro do hip-hop, depois que a gente conhece o rap no Brasil. E, mano, eu tô sendo assim, sabe, muito objetivo. Muito objetivo, porque não dá pra ficar contando historinha, não dá pra ficar contando, sabe, falar que não tem tensão, que não tem descontentamento. tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que já encheu o saco, saca? E atrapalha o trabalho sério. Não tô falando que o meu trabalho é sério, até porque o meu trabalho, eu sou um grão de areia do hip-hop. Mas tem muita gente trabalhando e tem muita desconstrução nisso. É, assim, o que eu tenho percebido, eu acompanho há bastante tempo o Rap Nacional, é essa galera que tá mais na onda da Crista querendo uma grana. Eu também não questiono quem quer grana, mas, assim, eu acho que até o próprio Racionais MCs no último CD, eles foram um pouco mais pra essa questão mercadológica. Mas eu também não quero te colocar em discussão dos Racionais. Fala um pouco mais, assim, qual que é a pegada do movimento rap? Por exemplo, tem uma diferença do rap brasiliense pro rap, sei lá, de São Paulo. Qual que é a grande diferença, assim, dessas pegadas? Ou você não vê uma diferença dessa construção? Uma frase você vai entender, vai perceber. Periferia é periferia em qualquer lugar, mas com a sua cara. E eu fico muito à vontade de falar dos Racionais. Até porque o Racionais, o trabalho que o Racionais fez dentro do hip-hop, a história do Racionais, permite ao Racionais falar assim, mano, eu vou descansar um pouco e trabalha aí. O trabalho do Racionais foi homérico dentro do hip-hop. É um trabalho de Elíada e Odisseia, mano. É um trampo, saca? E o Racionais tem a sua forma de pensar. Só que tem uma coisa, o Racionais não é o hip-hop. O Racionais talvez seja um grão de areia maior que eu no hip-hop. Saca? Então, isso tem que deixar o hip-hop, o rap, ele não pode ter locomotiva, mano. Ele tem que ter vagão. E vagão tem humildade pra vagar. A locomotiva quer puxar sempre. E se ela errar, ela joga todo mundo no precipício. Saca? Tanto que eu nunca vi o Racionais, o Brau, eles nunca falam como locomotiva do rap. As pessoas colocam eles como locomotiva do rap. Coloca ele, coloca o Gog, alguns. Outros colocam o Eduardo, facção central. Outros colocam o Bill, outros colocam o Dexter. Mas eles nunca falaram, nós nunca falamos. O Brau, eu vi uma entrevista do Racionais, em que o Brau falou, mano, eu tava falando de mim, mano. Mas muita gente se identificou. E você sabe, com a caminhada, a história vai ficando tão grande, e você também quer mergulhar no universo musical, mano. Você quer caminhar, você quer andar. Então, é um direito de cada um tomar suas decisões. Mas eu acredito que todas as decisões que o Racionais tomou dentro do hip-hop até aqui, foram decisões equilibradas, ninguém é perfeito, mas eu acho que o somatório é muito mais positivo, é muito mais agregador do que divisor. O único divisor que o Racionais é, é um divisor de águas na música brasileira. É, eu compreendo. E assim, eu acho que todo mundo tem essa liberdade. Por exemplo, você mesmo, você trouxe o rock, e o rap e o rock, as tribos urbanas, elas antes eram bem mais definidas. Então, assim, você também teve essa liberdade de trazer, e você também trouxe o MPB. Então, assim, e olha que fantástico que foi essa inserção desses estilos. Então, assim, realmente, o que a gente percebe é que você tem uma letra bem trabalhada, uma poesia mesmo, e você ainda conseguiu agregar esses estilos. E outra, de ser reconhecido dentro do rap, porque quem mistura muito, às vezes, é excluído. Você podia falar um pouco disso pra gente? Nossa, eu posso falar. Na realidade, o que acontece? A minha escola, o meu aprendizado lá atrás, então, os discos de mamãe, os discos de papai, era Paulo Diniz, Gesso Kigcombo, Tim Maia, Cassiano, Lady Zoo, e por aí vai. E aí, eu cresci, comecei a comprar os meus. Então, foi Barquês, One Way, então, tudo aquilo, os Michael Jackson, os James Brown, e tudo isso foi agregando à escola. Certo? Então, esse é o... Eu tava ali, né, mano, começando... Eu tava me agregando, conscientemente, ao universo neto. E aí, os anos 80, os anos 70, 80, a música brasileira, ela foi muito rica, mano, sabe? Então, você tem ali, pô, um Tony Tornado, você tem um Gesso Kigcombo, você pega as letras de Caetano Veloso, Chico Buarque, e aí você vai pro outro lado ali, você pega, sabe, Dona Ivone Lara, você pega Clementina de Jesus, certo? Então, você vai Luiz Melodia, né? E vários outros aí, Itamar Assunção, a forma da construção, e aí, mas tudo isso só apareceu pra mim, porque tem um detalhe, morador de periferia, certo? Vindo do Piauí, mas filho de uma professora, ensino básico. Eu fui alfabetizado muito cedo. O senso crítico do Gog, ele nasce muito cedo. A percepção do que, sabe, mamãe me ensinou logo, olha, Genival, isso aqui vai te levar, sabe? Vai nesse vagão aqui. E aí, isso, sabe? E o que ela fez? Eu falo aí pros meus parceiros, parceiro que estão aí, que tem um moleque pequeno. Tudo isso foi lúdico, através do ditado, brincava, pegava a caneta. Pô, com seis anos, eu escrevia a palavra necessário, necessidade. Eu nunca, sabe? Só que mamãe me alfabetizou naquela cena assim, ela era paulo-freiriana por um lado, mas usava a didática, o texto, que não era paulo-freiriano. Ela pegava, por exemplo, vovô, era o quê? Era vovô viu a uva, né? Ivo viu a uva, né? Vamos colocar assim. Ivo viu a uva. Não. Paulo Freire já fala, Ivo viu a vala. Saca? É trazendo a realidade. E o louco é o seguinte, eu nunca tinha visto, eu só via a uva desenhada, velho. Então, eu nem sabia o que era uva. Então, são essas violências que a gente não percebe. essas violências que a gente não consegue ser, só sente a dor. Por quê, cara? Porque eu, com nove anos de idade, eu olhava para a minha, eu me olhava no espelho aqui, para me arrumar para o colégio e falava assim, cara, que cara é essa que eu vou hoje? Por que me arrumaram essa cara, mano? Eu não estreei, mano, eu nasci, eu não estreei no mundo. Eu nasci. Então, é louco, né, mano? É uma preocupação que, por exemplo, você não tem nenhum problema com isso. Você não tem nada a ver comigo. Mas você nunca teve esse tipo de problema, pô. Você tem um, né, o formato do seu rosto, a cor da sua pele. Você olha, você vê pessoas bem-sucedidas com a sua forma. E principalmente nos anos 70, mano, o máximo era um jogador de futebol. O máximo, outro máximo, outro exuberante era um lutador de boxe. Mais nada. Mais nada, mano. É por isso que o rap é o divisor de águas. É por isso que a contribuição do Racionais já foi, porque é quatro pretos da Zona Nord, da Zona Sul de São Paulo, do Fundão, onde naquele tempo, tá ligado, o que trabalhava era grupos de extermínio. E o primeiro grito dele foi pânico na Zona Sul. Saca? E isso com a convocação. Saca? Esse não foi um edital, foi um editodos. Foi um chamamento público. Saca? Então, esse, o Racionais, o rap nacional dos anos 90, ele fez um papel da universidade brasileira, de universalizar, saca? Mesmo falando que periferia é periferia em qualquer lugar. Mas tinha um grito, eram gritos dissonantes, mas eram gritos que aconteciam em certa gramatura em cada quebrada. Nós não tínhamos justiceiros em Brasília. Nós não tínhamos. Mas nós tínhamos, até hoje, nós temos uma polícia, uma polícia militar violenta na quebrada. sabe? Então, e você sabe que hoje a evolução de tudo isso aí são essas milícias que estão aí. A milícia é tudo isso coordenado, né, mano? É tudo isso juntado, amontoado, um amontoado de, sabe, de tragédia, que é comum para muita gente. E, infelizmente, no país da democracia racial, muita gente que vai ser vítima disso é a favor disso. Ele só chora quando o filho vai. Mas se o vizinho vai e fala, estava merecendo mesmo. É louco. É. E, assim, nessa temática aí, God, como é que você vê? Porque, assim, todos nós somos brasileiros. Entretanto, dentro do Brasil existe essa divisão do negro, do indígena e do... Cara, eu não acho que eu sou branco, eu acho que eu sou sul-americano, mas, assim, talvez eu me enquadre mais do estereótipo branco. Mas, assim, eu queria, não só eu, mas como todos, que nós fôssemos todos brasileiros. E, assim, como que você vê se resolvendo isso ou se não tem uma resolução? Como que a gente poderia transformar esse pensamento em uma nova cultura brasileira? Então, irmão, eu vou fazer o seguinte, assim, para você ter certeza da sua cor, não pergunta BBGE, não, pergunta para a polícia militar. Ela vai te responder exatamente o que você representa. Saca? E você não tem culpa nenhuma disso. Você sabe que, no Brasil, nós temos o genótipo e o fenótipo. O genótipo é o que você é dentro e o fenótipo é o que você aparenta. Infelizmente, a cor da pele, o que aparenta, é. Saca? Então, lá fora, não. se você for para fora, é uma gota de sangue, é o genótipo. Então, não adianta você ter uma pele clara, mas misturada, você é um latino-americano. Aham. Certo? Mas, no Brasil, no Brasil, o retrato falado é a universidade, você deve ter estudado na universidade, Nina Rodrigues, César e Lombroso, a criminologia positivista, o direito de estudo, as faculdades de direito estudam, e eles criam um retrato falado do inimigo. Os cursos de direito, os juízes, os promotores públicos e até os defensores públicos têm um retrato falado que é dado na universidade através do cientificismo, da ciência utilizada e trabalhada para manter um status quo. O que acontece? Infelizmente, eu tenho que dizer, infelizmente, para mim também. Porque o retrato é a minha cara, é a cara do meu filho que está ali na rua. Está ligado? É a cara do João Pedro que morreu. Não é uma coincidência, irmão. Não é uma coincidência. E o louco disso é que se na madrugada você estiver armado na má intenção e eu estiver indo para casa para levar o alimento que eu consegui, aquele dinheirinho dos 35 que eu vendi durante todo o dia para comprar as coisas para casa, se você vem no meio-fio e eu venho do outro lado, se vem uma senhora de lá, um morador de a própria periferia, o outro negro, ele vai pegar e vai passar para o seu lado, porque vai ser o lado mais seguro na mente deles. Ou seja, esse é o racismo cultural, é o que está na mente da gente e a gente nem percebe. É o que a gente passa por cima, pisa e pensa que é um pano de chão. E como o Arlan está colocando para nós aqui, a raça branca e preta foi uma construção política, colonial, escravagista, que perdura até hoje. Ou seja, se você pega o capitalismo, o primeiro estágio do capitalismo é o colonialismo, é a colônia. O racismo, entre aspas, a evolução colonialista levou ao capitalismo. Então, teve uma evolução, uma caminhada. Agora, a questão racial, o racismo é colonial até hoje. Ele é colonial. Ele não evoluiu com a sociedade, ele ficou nos primórdios da relação humana. Saca? Então, é por isso que a gente fala. Não basta no Brasil e no mundo ser apenas não ser racista. Você tem que ser antirracista. Você tem que se indignar e falar, Gog, bora lá, mano. Saca? Bora, bora todo mundo. Cadê? Cadê os Pele Clara? Bora todo mundo. Saca? Estamos todo mundo. Gog, a gente não aceita isso. Mas sabe o que as pessoas com Pele Clara geralmente fazem? Elas são democráticas, elas querem um Estado democrático de direito, mas elas não veem a questão racial como importante na transformação brasileira. Elas veem a transformação, a melhoria econômica. Saca? Eles veem a melhoria social. E aí eles não olham no espelho da história do Brasil porque isso é difícil você olhar e falar, poxa, eu trabalhei errado. Ah, eu tenho um privilégio. Como é que eu posso viver num privilégio em que eu tenho privilégio? Como é que eu posso viver num país que eu tenho um privilégio? Eu me sinto mal com o privilégio de só por acaso ter nascido numa família de pele clara ou ter a pele clara, eu tenho mais vantagem do que o outro. Eu tenho mais possibilidade. Eu tenho menos chance de morrer de um tiro, de uma bala perdida. Certo? As mulheres negras, irmão, é um dado e tem vários estudos, elas tomam menos anestesia durante o parto. Os médicos dão menos anestesia porque simbolicamente eles pensam que as mulheres são mais fortes, elas são mais resistentes. Porque a mulher branca ela tem que tomar mais porque ela é mais fácil de sentir dor. E olha, sabe, nesse momento ninguém fala igualdade racial. Então igualdade, igualdade é utopia. O mundo tem que releir as coisas e entender que a diferença é o que faz a beleza do mundo. A diferença é a que faz a unicidade da contribuição de cada um o que outro não daria. Você nunca falaria da forma que eu estou falando, por mais que você trabalhasse e morasse na quebrada. E nem eu falaria por mais que morasse na quebrada ou no centro, falaria o que você tem para falar. Então quando você mata o GOG, você não está matando só um corpo, você está matando uma cultura, você está matando uma identidade, você está matando uma possibilidade. E o Brasil mata 70 mil, sendo que 85 mil desses aí são jovens pretos de periferia. É, o que você falou é bem interessante, e até a diferença ela vem anterior à semelhança, antes da semelhança vem a diferença. E deixa eu te fazer uma outra pergunta também dentro desse assunto. E como você acha que a gente pode, não sei, tentar construir essa nova cultura? É lógico que você falou já do antirracismo, das pessoas se identificarem como racistas e tentarem mudar isso, mas assim, como você acha que, por exemplo, por meio da arte, nós somos artistas e nós somos criadores, eu sou visual e você é um poeta e cantor, e audiovisual também, porque você faz clipes. Então, como que a gente poderia trabalhar, por exemplo, a arte para esse tipo de mudança? Então, irmão, eu acredito que, para além da cor da pele, até porque eu acredito que essa, não tem outra cena, os pretos, só os negros, negras, nós não vamos conseguir virar o jogo. Nós não temos força política, embora a gente tenha força numérica, mas a gente não tem força de conscientização e nós não temos uma opinião pública, uma cultura formada para isso. ou seja, a gente tem que lembrar que, além do extrato ali na periferia dos negros e das negras, nós temos também os pele branca, os claros, os mais claros, os miscigenados, que não são vistos como os negros pela sociedade, pela polícia, pela estrutura e nem por si muitas vezes, mas que são negros na realidade se for fazer a matemática na prática. Essas pessoas elas fazem o seguinte, por exemplo, o branco pobre dá quebrada. Eu não estou falando que são todos, mas muitos. Ele, pô, não tem nada, aí ele vai ali e consegue uma coisa, vai no corre, no corre, no corre, aí ele fala, pô, está ruim para mim. Aí ele, sabe o que ele faz? Ele olha para trás e fala, mas tem gente mais estourada do que eu ali, tem gente mais arrebentada do que eu. Então, ao invés de pegar e falar, vamos ajudar os arrebentados, sabe o que ele fala? Mano, eu não estou tão ruim, não posso nem reclamar. Isso é do ser humano, em parte, então por isso que a gente tem que trabalhar isso. O que acontece? Eu acho que a luta do racismo só vai agregar quando, por exemplo, vamos supor que você seja um parceiro que se enquadra nisso aí ou até em outra cena, em outra classe social. A gente tem que olhar e criar pontes, sabe? Por exemplo, para o branco pobre eu vou falar, mano, é o seguinte, nós temos uma questão racial no Brasil que é universal, ela passa, durante todo o nosso tempo ela teve o presente. E depois, na evolução do capitalismo, do colonialismo para o capitalismo, por outros problemas, por problemas sociais, por desigualdades sociais, vocês ficaram pobres, mas vocês são brancos, vocês podiam ser brancos e ricos também. Então, irmão, é o seguinte, nós vamos ter que se juntar, velho. Nós vamos ter que se juntar, a gente vai ter que trocar ideia, porque nós que movem a locomotiva deles. E aí, é o seguinte, como é que eu posso contribuir? Eu posso contribuir com o meu rap, mano. Você faz uma arte, faz, só que é o seguinte, mano, eu tenho que dizer para você que a sua arte, da forma que você faz, o equipamento que você usa, como você manuseia, ele é muito importante, mas a forma de você olhar não consegue atingir as pessoas, está quebrada do jeito que tem que atingir. É, por exemplo, é como se o Estado, ele manda um texto para quebrada, ninguém, todo mundo lê, mas tem que apertar a tecla SAP, sabe? Então, nós temos que ser um pouco diretor do bagulho. Irmão, ó, é louco, mas nós não podemos finalizar. Ó, pô, Gog, vamos fazer um som sobre Brasília, bora filmar a catedral, a gente pega ali. Mano, isso é a Brasília que já foi mostrada. Vamos mostrar outra Brasília, além das asas do avião, outro plano. Ô, Gog, vai ficar louco. E lá eu vou te mostrar o lugar e você vai ter o seu olhar, a sua técnica, a sua forma de captar a imagem, aí você usa. Mas eu estou te colocando no meu universo. Saca? Então, porque a gente já está, as propostas que eu tenho todo dia, Gog, é o seguinte, mano, tem um fantástico aí, você vai ser repórter por um dia, vai entrevistar. Vou não. Porra, mas que oportunidade dessa você não vai? Eu falei, não, não vou, mano, porque a linguagem não é a minha. Dessa forma, não dá. Nós temos que criar o nosso próprio canal de TV. É por isso que a gente tem uma discussão do black money, a gente comprar mais de nós mesmo, a gente valorizar as nossas coisas. Ô, mas o tiozinho ali, o saco de arroz na quebrada, é 15 contos, e ali no atacadisco está 12 contos. Eu pergunto, mas para onde vai ser os 12 contos? E está financiando o quê? O seu Zezinho que vende a 15, porque você paga 3 a mais, mas ele está educando aquele filho dele lá de quebrada, que estava meio desandado, que ele está conseguindo dar um qualquer para o moleque. Sabe? E, olha, ele está conseguindo manter a quebrada, aquele espaço que era uma boca de fumo, que era tudo, agora ele alugou o comércio lá, mano, ele está dando como contrapartida até, lá como é, ele conseguiu colocar uma cerâmica, melhorou ali, ele falou que a gente pode dançar um break na sexta-noite, toda sexta-noite, sábado da noite, nós podemos dançar, sendo que a gente só tem que limpar o espaço para quando ele vier no outro dia abrir a quitanda dele, o mercadinho dele, está tudo limpinho, está vendo? Olha só, você pagaria 3 reais para isso? Por isso? Não. Então, esses diálogos são mais importantes. Eu não quero falar do mainstream da música só por falar, para ficar olhando, para ficar falando mal dos caras, eu tenho que olhar para nós e falar no país da bola o que decide o jogo é a bolinha do zói, vamos voltar para a comunidade, vamos conversar. Mano, eu tenho uma facilidade, certo? De trocar ideia e aqui, o meu Instagram, principalmente, mano, aqui vem caso de suicídio, parceiro que quer matar o outro, outro que quer brigar com o pai, outro está saindo de casa, a mina que está grávida, todo mundo vem e diante da possibilidade que eu dou de dar uma estratégia e trocar uma ideia, mesmo através do rap, o cara vem aqui e se abre, sabe? Você lê aquele texto, quando você responde ele, sabe o que ele fala? Caralho, eu escrevi para todo mundo, mano, ninguém me deu uma palavra, ninguém me deu uma ideia, saca? Então, tem muita gente do movimento rap cantando hip hop e tem pouca gente fazendo hip hop, saca? É essa a conclusão que eu tenho e é um trabalho cansativo, saca, Nilo? Mas é um trabalho que é essencial porque ele é de sobrevivência. E eu acho que é isso que faz também você ser o GOG, né? Assim, você, que nem você falou, você poderia ter saído desse seu pensamento, dessa sua responsabilidade do movimento hip hop mesmo, de contribuir aí com as suas comunidades, com as comunidades que você participa e os projetos que você participa, né? Porque a coisa mais normal, infelizmente, é assim, quando você atinge um certo patamar, você esquece aquele que estava ali embaixo, né? E é o que a gente vê que você não fez e eu acho que é por isso que você é o GOG e o pessoal te respeita tanto. Mas, GOG, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, assim. Não estou com nada não, mas de repente a gente pode ficar mais uma meia hora se você quiser, eu tenho mais 20 minutos depois que terminar a live para a gente voltar, porque é muito importante essa troca de ideia. Nós estamos aí com 64 pessoas e já passaram várias pessoas aí e que já foram levar a ideia, chamar a gente para cá. Então, é só um espaço de encontro, né, mano? Então, e esse é um espaço bem interessante. Tudo que você está falando realmente tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Hoje em dia nós temos a extrema direita tentando reescrever a história que a gente vê o que está acontecendo com a direção da Fundação Palmares, né? Eu acho que está todo mundo acompanhando, o pessoal está reescrevendo a história negra. E do outro lado a gente tem a população tentando sobreviver a essa pandemia. Do outro, os neoliberais tentando lucrar com o caos, com essa pandemia, né? Então, assim, a gente tem um cenário bem complexo aqui agora, né? Em meio a tudo isso a gente tem a academia, que, assim, é um lugar interessante, mas é um lugar elitista, como você mesmo colocou, né? A Universidade de Brasília é uma universidade um pouco diferenciada. A gente vê que ela nem muros tem, porque ela tenta agregar um pouco mais, é aquela questão do Darcy Ribeiro, de tentar trazer essa, trazer a sociedade para dentro da academia. É claro que isso é muito difícil porque os acadêmicos, eles não querem dividir tanto o poder, assim, quem está lá em cima, né? Eles não querem dividir tanto esse conhecimento e esse poder, porque o conhecimento é poder. Então, assim, em meio a tudo isso, como que a gente poderia, o que você vê, assim, como que a gente pode como artista, como inovadores, criativos, como que a gente trabalha toda essa questão aí, porque são questões extremamente complexas que regem a nossa sociedade. Eu acho que o caminho do mercado é o caminho da queda, é o caminho da derrota. Porque revolução, transformação, tem uma palavra, que é mudança. E mudança, para você mudar dentro de uma realidade sistêmica, você só trabalha, você só consegue mudança se a mudança for muda. Muda de silêncio. De você trabalhar na base sem os sensores do status quo perceberem que você está trabalhando. O rap, irmão, ele foi tão forte, ele vendeu mais discos em todos os tempos quando ninguém acreditava no rap e ninguém conhecia. A gente teve grupos, saca, cantando as suas letras, as suas realidades de forma mais visceral e mais contributivos para a sociedade brasileira no momento em que ninguém acreditava na gente. No momento em que, sabe, você não tinha estrutura de palco. Aí vieram as luzes, vieram as ribaltas, vieram toda estrutura. E veio o quê? A superficialização dos temas. Aí nós passamos a conviver com outro território sem estar preparado. É mais ou menos o que portugueses e indígenas da relação, sabe? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Está ligado? Então, eu acredito muito em estar na quebrada, na comunidade, fazendo aquele trabalho do corpo a corpo que o cara fala, mano, olha, você pode chegar de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda. Mano, aqui nós é fechados numa ideia e a ideia aqui é coletiva. Então, não é você que vai montar um comitê, um palanque aqui. Certo? Olha, universidade, você tem mais para aprender com nós do que falar para nós. porque a universidade chega, as ONGs chegam na quebrada, pô, vocês estão errados, não é assim, não. Pô, mas a gente sempre fez assim. Você vê, pelo menos, por exemplo, o caso, consumo de gordura saturada, óleo vegetal. O óleo vegetal, ele é uma criação que ele vem ali por volta de 1920, na primeira década, primeira para a segunda década do século XX. né? Então, via com a boa nova. A gordura, a banha de porco, que também é saturada, só que de origem animal, ela tem uma porcentagem saturada de mais ou menos 40% e de monoinsaturados de 45%. Então, ela foi substituída e vinha como uma modernidade para a quebrada. Então, todo mundo na quebrada queria comprar óleo, fazer batata frita, fazer tudo, fazer tudo bacana. Mano, os relatos é que até 1920, nós não tínhamos casos de infarto. Sabe? Eles eram... Não faziam parte do cotidiano médico da estrutura. Dez anos depois, explodiu, mano. Explodiu os casos de problemas cardiovasculares no mundo. o que o Estado fez? A indústria calou, a medicina cala e as pessoas não têm informação. Era nessa hora que a gente tinha que falar, mano, olha, se a gente tem intelectuais do gueto, da quebrada, se a gente ouvisse aquela senhorinha desacreditada que ninguém quer ouvir mais ela, todo mundo quer ouvir o novinho, o netinho dela, o neto dela, o bisneto, mas não quer ouvir. Mas é a senhora que traz a ancestralidade e a vivência. E o rap meio que amputou isso. O hip-hop meio... Sabe? A música hip-hop, ela que cobre o hip-hop muitas vezes, ela tirou essa discussão para fazer, sabe? Então, quer dizer, pô, eu não sou um cara careta, não, mano. Eu vejo tudo, mas todo mundo sabe que o narguilê, hoje, é comprovado que causa problemas respiratórios. Tem problemas respiratórios. Saca? Sucos de cajá, umbu e graviola faliram a poderosa Coca-Cola. Essa é a minha cena. Saca? E eu sou um cara que eu não consumo carne vermelha. Né? Saca? Então, é... E já é dentro dessa cena, mano. Já do princípio revolucionário de viver mais para ajudar mais para contribuir mais. E outro ponto, se eu falo que falta terra para o povo morar no mundo, eu tenho que contar para as pessoas que grande parte das pessoas não moram no mundo do seu barraco porque grande parte da terra, do planeta, e principalmente do Brasil, é para agropecuária, é para criar boi para você comer, é para criar bichinho defunto para você colocar no prato. Então, tudo isso me move e tudo isso tem que ser discutido na quebrada, mas não tem, sabe? Veganismo é coisa de fresco, vegetariano, pô. Olha, por exemplo, o homem mais forte do mundo é um vegano, mano. É o cara que mais levanta peso. Ele levanta 600 quilos e anda 10 metros com 600 quilos. É um vegano. E isso não é contado. A carne, né, mano? Ei, Fred. Saca? Os Flintstones, né, mano? E as pessoas acreditaram e ficaram com isso no simbólico. É. Tem um... O Dan Nicolau, ele está perguntando, Gorg, quando veio o seu start? Que mudou? Que mudou e saiu dos seus paradigmas do sistema? É. Então, mano, olha, veja bem, o sistema é uma grande engrenagem, então você está dentro do sistema de qualquer forma. Eu não estou fora do sistema, mas eu tenho consciência de como o sistema age e a gente vai pegando, aprendendo com as pancadas. Então é a vivência. os baobás, né, mano? A história. A África é isso, gente. A vivência, matriarcal, as mulheres. A mulher negra que é a que mais sofre com tudo isso. É a base da estrutura que sustenta toda essa maldade e é a mulher negra, mano. A mulher negra. A mãe negra. Saca? Então esse start se dá por falar, mano, você vai escrevendo, você vai ouvindo as pessoas, você canta rap nacional, mas você vive, saca, com a responsabilidade de trazer uma coisa que seja verdadeira, se bem que a verdade é relativa, mas, sabe, que seja um pouco aconchegante para as pessoas, aí você fala, mano, isso não serve para nós. E aí você vai juntando o fim da meada. Aí quando você descobre, por exemplo, pô, durante muito tempo eu pensei, africanos, não, escravo africano. Eu me considerava um descendente de escravo africano, mas só depois que caiu africano. Puta merda. Os caras mentiram para nós, velho. Eu sou um africano descendente de africano escravizado. Eu não sou descendente de escravo africano. Olha só como é que muda. Escravo africano, africano escravizado. Então, eu sou primeiro africano para depois ser escravizado. Eu não sou um escravo, sabe, que por acaso eu sou um escravo africano. Eu não nasci para ser escravo, eu fui escravizado. Eu fui resistente, eu luto até hoje. Só que o sistema, a engrenagem montou de uma forma que ele, né, você não consegue se desvencilhar disso. E só com o trabalho coletivo, com a união, com a troca de ideia, respeitando os outros territórios, mas sendo uma embaixada da sua quebrada nos outros territórios, certo? Porque eu não vou chamar policial de doutor, não vou chamar policial de doutor, quem é doutor, quem é professor, saca? Então, tudo isso, mano, tudo isso, discutir o que é educação. Educação é um processo de domesticação, mano. A educação, a universidade, tem que passar para as pessoas que a educação formam iguais, que a cultura que forma os diferentes. Qual a capital do Brasil? Brasília, todo mundo, mano, todo mundo só vai falar essa resposta. Agora, quando você fala assim, mano, eu posso falar, qual a capital do Brasil? A capital do Brasil, mano, a capital do Brasil é, hoje é Brasília, mas amanhã pode ser o Piauí, pode ser Peresina. Por quê? Porque deveria rodar, cada país, cada estado devia experimentar se a capital por um tempo, não é que fosse simbolicamente. Então, você está vendo, quando você vai para a cultura, a resposta é relativa. A resposta é relativa. Um mais um é dois na matemática, mas um mais um é uma caminhada de junção para contar muito mais na cultura. você com a sua câmera, eu com a minha letra. Olha só, não é um mais um, é dois. São milhares de ouvintes, são milhares de espectadores. É isso aí. Pô, show de bola. Tem uma pergunta aqui, vamos... Estou vendo as ideias e penso o seguinte, enquanto o ser humano tratar o branco, o preto, como raça, o racismo não acaba como seres humanos e não animais enquanto a gente olhar para trás. não viver o... Está um pouco cortado. Vamos continuar no papo aí, Gog. Não, existe essa discussão de raça humana que é a ideal. Raça humana é uma utopia. Raça humana é uma utopia e foi o homem quem quebrou isso aí no meio. O homem, para dizer que alguém era a relação social, de poder, a geopolítica e vários interesses, eles tiveram que dividir o ser humano em castas, em pedaços, o branco, o preto, o amarelo, para quê? Para dizer que eles são diferentes. A partir do momento que você fala que é diferente, você vai ter um melhor que o outro. Se você tem três carros, um motor é melhor que o outro. Então, é assim que surge, gente. A diferença, ela é boa na sua identidade, mas nós temos que ser iguais em relação às oportunidades. Então, quando você não quer dar a mesma oportunidade para todo mundo, o que você cria? Você cria falando que são diferentes. Então, a palavra que a gente precisa no Brasil não é igualdade, é equidade. É diferença para os diferentes. Se eu sou diferente com você, sabe, vai ter diferença. E aí, quando a gente discute cotas raciais, é super importante. Então, as pessoas que são contra as cotas, é porque elas não têm noção ou são mal intencionadas em relação à história do Brasil, como se deu a realidade brasileira dos dias atuais. Eu não vou dar aula aqui, mas se buscar as informações, você vai ter a noção. É. E isso tem muito a ver, Gog, com o que você trouxe da deficiência do ensino, que a escola, ela é essa escola que ensina, e hoje em dia a gente está vendo um grande movimento a nível mundial das pessoas derrubando estátuas de colonizadores, né, a nível mundial, global, isso está acontecendo. Então, assim, querendo ou não, a gente está tendo uma certa reviravolta, né, assim, não é uma coisa que é o que a gente precisa hoje, assim, quer dizer, não é o ideal, assim, que deveria estar muito mais avançado, mas a gente está vendo um certo movimento. E, assim, só que, infelizmente, nas escolas e a minha geração e a geração passada, nós aprendemos que esses caras eram os heróis, entendeu? Então, assim, é necessário uma reestruturação também do ensino e do que se ensina, né? E, assim, eu já vi você falando a respeito disso, você poderia falar um pouco mais aí para a gente? Então, eu acho que um primeiro passo pode ser até derrubar, mas a gente tem que derrubar sabendo e percebendo a necessidade de erguer outras estruturas, sabe? E, olha, é preciso muito mais. Duque de Caxias foi o maior genocida da história brasileira. Quem é Duque de Caxias? Patrono do Exército brasileiro, Rodovia Ayanguera. Ayanguera veio do Tupi-Guarani, Demônio Loiro. Todas as estradas, grandes rodovias que cruzam São Paulo são nome de bandeirantes. A gente tem que derrubar isso também, irmão. Nós temos que criar ruas Dandara, ruas Zumbi dos Palmares, sabe? E ruas Marielle, ruas João Pedro, para que a gente possa realmente trabalhar essa cena. Nós estamos chegando ao final da live aqui, são dois minutos que estão faltando e eu quero convidar todos aqui para que a gente possa voltar. Eu vou voltar agora, vou reiniciar e a gente volta e continua porque o papo está muito bom. É isso, irmão? Isso, show de bola. Dá uma salvada aí para a gente... Já teve gente de São Paulo falando que ia mandar para a professora de arte de lá. A galera está curtindo. Valeu. Está certo. Eu vou tentar. Eu acredito que eu consiga salvar aqui. Ele vai aparecer. Vou fechar. Isso. Se eu conseguir salvar, eu já salvo e deixo para a segunda parte. Está bom? Beleza. Falou, garoto. Valeu. Estamos voltando daqui a pouquinho. salve, tá? Salve. Vai chegar. Salve, time. Boa noite a todas, a todos aí. Satisfação. Está aqui agora. Trocando essa ideia com vocês. hoje eu vou ser entrevistado aqui no meu canal. Certo? É momento único aí. E eu queria que vocês chegassem, já chamassem a gente para cá para que a gente possa trocar uma ideia firmeza. muito boa noite a todos e a todas aí. É muito bom estar com vocês aqui trocando ideias. Rodolfo, quando você entrar, você me dá o... manda uma mensagem para mim, tá bom? Monstro do Rap, Munhahaitech. Quem assistiu aí o videoclipe de Munhahaitech? Quem assistiu o clipe? Me fala. Então, vamos chegar, vamos chegar, vamos colar mais gente aí, vamos chamar mais gente para cá. Eu tenho um bate-papo agora, super importante. Vou chamar o parceiro aqui. Ele vai para o canal e a gente vai bater um papo. Super importante. É um tema... Salve. Opa, tudo bom? Tá tudo... Satisfação. Satisfação. Satisfação é minha que tá aqui. Você tá... Eu tô falando com o povo aqui. Tô te ouvindo. Tá. Você me ouve? Tô, tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ver? Sim. Eu não tô aparecendo. Perfeitamente. Pra mim, você tá aparecendo aqui. Perfeito. É. Eu não tô me vendo. Eu vou sair e entrar de novo. Pode ser? Pode. Porque aqui não tá aparecendo nada pra mim. Que estranho. Firmeza. Escreve aqui de novo. Tá bom? Tá. Vou sair e entrar de novo. Aqui vai chegar. Firmeza. Bora, bora, gente. Bora chegar. Bora compartilhar. Agora, ele vai trocar uma ideia aqui. Pandemia. Os impactos da pandemia na periferia. Eu queria que vocês fizessem suas perguntas. Que vocês mandassem pra cá. O que vocês quiserem pra gente discutir aqui. Salve, Caranguejo, meu querido. E aí, meu irmão? E aí, Gog? Tô aqui de novo. Estou te vendo. Eu não tô, mas vamos. Deve ser alguma coisa. Não sei o que pode ter sido. Certo. Tá certo, irmão. Então, eu vou passar aí a... Eu vou passar o comando pra você. Certo? Você dá uma ideia pro povo. Fala aí da nossa ideia de fazer nessa entrevista aqui no canal. E você falar um pouco do projeto pra que as pessoas possam entender. E elas estão chegando aí. Aos poucos, o povo chega. Isso. Show de bola. Boa noite pra todo mundo. Pra mim é uma honra estar aqui. Agradeço o Gog pela oportunidade. Não só de estar participando aqui do canal. Mas como estar participando também desse projeto. Que é um projeto que busca a criação de conhecimento. Pra que a gente tenha uma nova cultura brasileira. integrando as comunidades, integrando as comunidades, integrando mais pessoas e trazendo também o conhecimento científico. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do projeto. Do projeto. E assim, esse é um número interessante. Que essa é a décima edição do projeto arte e inovação em tempos de pandemia. Que é um projeto de extensão aprovado em edital pela Universidade de Brasília. E o projeto, devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro. Nós propomos a transdisciplinaridade do conhecimento a partir de criação audiovisual. Por meio de lives, em que nós trazemos artistas, pesquisadores, membros da comunidade tradicional e membros da cultura popular. Esse projeto, ele busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo pra sociedade em geral. E assim, promover uma democratização do conhecimento, né? Esse pensamento plural, ele é incentivado no âmbito do Media Lab UNB, que integra a rede Media Lab BR. Então, assim, o projeto, ele também conversa com o movimento decolonial ou decolonialismo. E, assim, nós já tivemos algumas outras edições com pessoas de alto gabarito, como a Célia Chacriabá. Como a Avelin Bunyaká. Como a Suzete Venturelli. Como o Cleomar Rocha. O Jaider Esbel. E, assim, a gente tá trazendo pessoas pra agregar conhecimento. E trazer, assim, pessoas com conhecimento da cultura brasileira. Né? Então, assim, pra formar essa cultura brasileira. Então, nessa edição, nós temos a honra da participação do poeta do Rap Nacional. O cara transdisciplinar do Rap. Né? O Genival Oliveira. Gonçalves. Ou o GOG. GOG. Eu vou iniciar com uma pergunta pra gente iniciar esse bate-bola. Porque a gente tá aqui, tá todo mundo aqui pra te escutar. Inclusive eu, né? Esse projeto trata de arte e inovação em tempos de pandemia. Mas antes de falarmos da atualidade, você poderia falar brevemente do início da sua carreira, da sua trajetória. Mais ou menos ali na década de 80, 90, quando você juntou o Rap e o Rock. Assim, eram tribos urbanas completamente diferentes, estilos diferentes. De onde vem essa inspiração e como que você inovou dessa forma? Então, irmão, salve. Boa noite a todas, a todos que estão aí. Vamos chegar, gente. Vamos trocar uma ideia. É muito bom isso aqui. Então, quer dizer, olha, são dois territórios. A periferia e a universidade no diálogo. Então, quer dizer... Nós temos que expandir o nosso território para que a gente possa também discutir conhecimento. E isso é o que a gente quer trazer, é o objetivo dessa troca de ideia e eu gostaria de falar com vocês nesse momento. Então, a gente tem que perceber que durante muito tempo, principalmente, viu? Eu, irmão, nas décadas de 80 e 90, a universidade era algo praticamente, sabe, era impossível, né? Eu sou um dos primeiros, um dos primeiros do Rap Nacional. Eu entrei numa faculdade em 1983, então, bem antes da política de cotas. E eu não terminei o meu curso universitário exatamente porque o hip-hop bateu a porta tão forte porque eu não conseguia conviver naquele ambiente abissal, quer dizer, naquele abismo, né, mano? De realidades, sabe? Eu já dançava break, eu já cantava rap e aquela geração que estava ali na universidade não era minha. Então, eu fiz um curso de academia e foi muito, assim, sabe, foi um ato, um dos primeiros atos, assim, que impactante da minha vida foi que eu, faltando dois semestres para terminar a minha faculdade de economia, eu saí da faculdade. Eu fui embora, jubilado mesmo, eu nem tranquei matrícula. Eu falei, não, é isso que eu quero para mim naquele momento, não sabe? Então, o que leva, né, mano, um jovem a falar, mano, a universidade, né? Porque a universidade, a palavra universidade, ela agrega universo, né? Mas ela não agrega universos. E eu acho que é essa cena de que a universidade, ela tem que se desuniversalizar, sabe? Porque senão ela só vai falar de um território. Eu já queria logo falar um pouco, tudo bem na minha carreira, mas esse assunto da covid é muito necessário, os meninos vão indo e saindo, né? E, então, é um link que eu já vejo aqui hoje no tratamento do coronavírus. O coronavírus é uma doença que veio de fora, né? Teve, ela começa com as classes A e B. E aconteceu a mesma coisa comigo lá. Uma universalidade da informação, mas que não me incluía. O que eu quero dizer? Nós temos que desuniversalizar o diálogo sobre a covid também, no século XXI, sabe? Então, pensa bem, quando você fala, fique em casa, parece certo, mas como é que você fica em casa com problemas familiares, sabe? O problema está em casa, o agressor muitas vezes está em casa. Como é que você fica em casa se você tem que segurar, sabe? Os moleques têm assim, mano, eu tinha 50 contos de manhã, eu vendia uns baguizinhos durante o dia, fiz 85, quase dobrei o dinheiro, então 50 eu vou comprar e os 35, sabe para que é? É para comprar a mistura, mano. Então, no outro dia ele tem que ir, porque senão ele não vai comer, saca? Por outro lado também, a violência, o diálogo, a falta de diálogo, o espaço, você fica abarrotado de gente dentro de casa, né? Sabe? A família, em Castelo de Madeira, eles falam assim, né, mas sou o príncipe do gueto, só quem é sobe e desce a ladeira, sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. E no final, sabe o que ele fala? E é treta todo dia, o dia inteiro, só falta construir um banheiro, saca? Então, essa é a realidade das paredes, não é nem das paredes rebocadas, das madeiras mal pregadas, sabe? E o Estado, ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa capilaridade. Então, quem é o Estado, mano, sabe? Nesse momento, que não entende o Estado das coisas. Então, assim, o meu início no rap, ele veio de um abismo, sabe? Um abismo. O rap é urbano, ele é fruto do caos urbano, sabe? O rap, ah, porque vocês estão falando, é porque é o que sobrou para nós, é a fulígia urbana, que é o lixo urbano, é o trash urbano. E aí, hoje, o coronavírus, os impactos do coronavírus na comunidade, eles, na realidade, para nós, são impactos históricos. É a mesma coisa quando você vê atos pró-democráticos falando assim, olha, nós queremos um Estado democrático de direito. Só que, para nós, para os moleques da quebrada, o Estado democrático de direito que as pessoas querem é aquele que mata, é aquele que machuca, é aquele que não dá escola, é aquele que patrocinou o racismo estrutural. Como é que se pode entender o racismo estrutural, que o que está mais evidenciado, que está tão evidenciado com a Covid, é que, se você pegar um caminhão chamado, uma carreta vazia, chamada racismo estrutural, você vai jogar dentro o racismo institucional, o racismo cultural, você vai colocar um monte de extrato de coisa ruim dentro dessa carreta e ela vai ter o nome de racismo estrutural. E, quando você fala em discutir democracia no Brasil hoje, o rap nacional, grande parte dele, a minha geração do rap fala, não dá para discutir democracia no Brasil sem discutir uma prática, uma estratégia antirracista. Porque o racismo e a desigualdade social é que patrocinaram tudo que está aí, que está evidenciado nessa tragédia da Covid no Brasil. Morrem mais pretos e dentro dos pretos que mais morrem são... Não, morrem mais periféricos e dentro das periferias quem mais morre são os pretos e as negras, homens negros e negras. Quer dizer, as pessoas negras. Firmeza? Então, mano, sabe, a minha carreira, as pessoas, muita gente conhece. Então, quem não conhece vai correr, dá uma bulgada, corre, mas o Covid é mais emergente, sabe? A situação que a gente está, nós tínhamos dado aí uma estabilizada no número de óbitos e as pessoas começaram a sair para a rua mais, as pessoas passaram a se sentir mais libertas. Quer dizer, vai... Está voltando, né? Várias estruturas estão voltando e estão voltando a ficar fechadas. Então, é uma coisa muito séria. Então, vamos mais para esse papo do Covid, então. A sua geração, a gente percebe que tinha umas letras mais realmente de protesto e, não sei, assim, uma coisa de mais arte e política junto, poieses e política junto. Hoje em dia, o rap nacional, assim, pelo menos a grande maioria que... Eu não sei se a indústria cultural conseguiu se apropriar também e hoje em dia está vendendo letras um pouco mais simples e com sentimentos, assim, um pouco mais fácil de se vender também. Mas, assim, você também vê isso e pode me corrigir também. E esse caos da pandemia vai trazer à tona... Será que vai trazer à tona de volta, trazer novamente aquela coisa do rap nacional, da letra, de sentimento, de protesto? Então, fala um pouco aí para a gente, Gog, por favor. Então, tem uma palavra, uma palavra dentro da filosofia chamada paradigma. O que é o paradigma? É a forma, é de onde a posição que você vê, que você faz a leitura. Então, quem está vendo o rap superficial, quem está vendo o rap de letrinha, de sopinha de letra, sabe? O rap do Bucilon, o rap do Nutella, como as pessoas falam, eu estou colocando o que as pessoas falam. É porque elas estão focadas nisso. Então, quer dizer, se você me descrever aqui de frente, olha como é o Gog de frente. Agora, descreva de lá. São duas visões que você tem do Gog. Então, as percepções do rap, elas são da mesma forma. É do lugar de onde você está olhando. Então, tem muita gente, e nós vivemos em uma sociedade meritocrata, que as pessoas só olham o rap do hype, aquele rap que está no mainstream, aquele rap que está mais vendendo, aquele mais comentado. Mas, e a estrutura? Quem montou a estrutura? O ferro, sabe? Argamassos, o tijolo. Quem levantou as paredes? Esse povo está aí. Até porque, se não tivesse parede, ninguém estava subindo. Certo? E nós, a gente tem um trabalho de base que é muito importante na comunidade, e somos nós. O rap nacional, os movimentos sociais de base, movimento cultural na quebrada, aglomerados de gente que estão pegando e traduzindo em dia a dia a epidemia da Covid. Eu não vi, até agora, nenhuma manifestação de um cantor dessa nova geração falando, preocupado com a Covid. Eu vi aí, é briga, briga. Diz um falando do outro, o outro falando do outro. Conversa fiada no momento em que a gente tinha que estar com a conversa afiada. Saca? Então, eu sou um dos que mais apoiam a nova geração, eu sou um dos que mais respeitam a nova geração, porque eu vejo co-sanguinidade nisso. Eu acho que a minha geração também errou em alguns pontos, né? Sabe? Olha, ganhar dinheiro não é ruim, mano. Mas de que forma que você quer ganhar dinheiro? Queiroz está aí, ganhou muito dinheiro. Mas onde é que ele está? Sabe? E nem é por onde ele está. Mas é porque a gente tem que perceber que se a cena não for coletiva, se for só para mim, não vai virar. Se tiver o movimento de um GOG só, não vira. Não existe revolução de um só. Um Andorinha só não faz verão. Então, eu acho que o momento é muito mais de reflexão, é momento de se aquilombar. Aquilombar. Saca? E quem está disperso nessa caminhada é porque não entendeu o que é hip hop. Porque o hip hop, eles são quatro elementos. O break, o grafite, o rap e o DJ. Só que o rap, por ser sonoro, por você estar ouvindo aqui na sua casa e eu estar ouvindo na minha casa, ele amplificou mais como um vírus. Vamos colocar uma coisa do dia. E aí, o que acontece? As pessoas passaram a esquecer, passaram a não perceber que o hip hop, só com o rap, não é hip hop, é movimento rap. É movimento rap. Para você falar, eu sou do hip hop, para você colocar seu nome, sabe? Por exemplo, tem um gria, um gria hip hop. Eu acho que para ser coerente, um gria tem que ter o break, o grafite, o DJ e ele cantando rap. Aí sim. Então, o nome hip hop, ele foi um nome, inclusive, porque o rap dos anos 90 era o rap nacional. Você vê como é que a indústria trabalha. Ele pegou e tirou assim, mano, esse nome rap nacional queimou. está ligado a crime, está ligado a denúncia, a racismo, a falar da polícia. Mas como é que a gente pode aproveitar se tem tanta gente que gosta? Se é uma música que nos Estados Unidos está tocando, sabe? Se tem muito fã, se os shows estão lotando, como é que a gente pode fazer? Aí os caras, pá, vamos mudar o nome, vamos colocar outro nome. Vamos trazer cantor de hip hop. E aí você não canta hip hop. Você é do hip hop e canta rap. Mas aí o mercado mudou a fachada, aí veio um público que queria o rap, mas eles vieram cantar hip hop, enquanto eu faço hip hop. Isso tem uma diferença enorme, sabe? É muito grande a diferença. E isso, esse movimento, esse movimento rap, esse cantar hip hop, ele agregou, ele cresceu porque o Brasil é um país racista, preconceituoso e sem identidade cultural. Porque cultura é abraçar todas as vivências. Nós temos um país do mito da democracia racial e que as pessoas não sabem, mas lá atrás teve um plano para esse país ser branco. Nesse plano, eles não embranquiçam só a cor da pele da gente. Eles não vão só clareando a gente. Eles vão embranquiçando a mente da gente. Então, muito preto, muito periférico, muito favelado, muito cara, ele quer ouvir o outro rap, mas ele está sendo enganado. É meio que estelionato o bagulho. Dentro do conceito de hip hop é estelionato. Porque tem que ter os quatro elementos ligados. Eu fui b-boy, mano. Eu dancei break. Eu comecei pelo break. É mesmo? A minha geração, a primeira geração, o Mano Bravo dançava break, pô. Red Rock dançava break, KLJ, Ice Blue, certo? Você pega toda a geração. Taíde dançava break, o Ex dançava break, o Japão dançava break, o DJ Rafa dançava break, o Marcão baseado nas ruas dançava break, saca? E aí, porque o break é o primeiro, é o elemento que surge primeiro do hip hop, depois que a gente conhece o rap no Brasil. E, mano, eu estou sendo assim, sabe, muito objetivo, muito objetivo, porque não dá para ficar contando historinha, não dá para ficar contando, sabe, falar que não tem tensão, que não tem descontentamento, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que já encheu o saco, saca, que atrapalha o trabalho sério. Não estou falando que o meu trabalho é sério, até porque o meu trabalho, eu sou um grão de areia do hip hop. Mas tem muita gente trabalhando e tem muita desconstrução nisso. É, assim, o que eu tenho percebido, eu acompanho há bastante tempo o Rap Nacional, é essa galera que está mais na onda da Cris, está querendo uma grana, eu também não questiono quem quer grana. Mas, assim, eu acho que até o próprio Racionais MCs no último CD, eles foram um pouco mais para essa questão mercadológica. Mas eu também não quero te colocar em discussão dos Racionais. Fala um pouco mais, assim, qual que é a pegada do movimento rap? Por exemplo, tem uma diferença do rap brasiliense para o rap, sei lá, de São Paulo. Qual que é a grande diferença, assim, dessas pegadas? Ou você não vê uma diferença dessa construção? Uma frase você vai entender, vai perceber. Periferia é periferia em qualquer lugar, mas com a sua cara. E eu fico muito à vontade de falar dos Racionais. Até porque o Racionais, o trabalho que o Racionais fez dentro do hip hop, a história do Racionais, permite ao Racionais falar assim, mano, eu vou descansar um pouco e trabalhe aí. O trabalho do Racionais foi homérico dentro do hip hop. É um trabalho de Elíada e Odisseia, mano. É um trampo, saca? E o Racionais, ele tem a sua forma de pensar. Só que tem uma coisa, o Racionais não é o hip hop. O Racionais talvez seja um grão de areia maior que eu no hip hop. Saca? Então, isso tem que deixar... O hip hop, o rap, ele não pode ter locomotiva, mano. Ele tem que ter vagão. E vagão tem humildade pra vagar. A locomotiva quer puxar sempre. E se ela errar, ela joga todo mundo no precipício. Saca? Tanto que eu nunca vi o Racionais, o Brau, eles nunca falam como locomotiva do rap. As pessoas colocam eles como locomotiva do rap. Coloca ele, coloca o Gog, alguns. Outros colocam o Eduardo, facção central. Outros colocam o Bill, outros colocam o Dexter. Mas eles nunca falaram, nós nunca falamos. O Brau... Eu vi uma entrevista do Racionais em que o Brau falou, mano, eu tava falando de mim, mano. Mas muita gente se identificou. Saca? E você sabe, com a caminhada, a história vai ficando tão grande. E você também, você quer mergulhar no universo musical, mano. Você quer caminhar, você quer andar. Então, é um direito de cada um, né, mano? Tomar suas decisões. Saca? Mas eu acredito que todas as decisões que o Racionais tomou dentro do hip hop, né? Até aqui, foram decisões equilibradas. Ninguém é perfeito. Mas eu acho que o somatório é muito mais positivo. É muito mais agregador do que divisor. O único divisor que o Racionais é, é um divisor de águas na música brasileira. Aham. É, não, eu compreendo. E, assim, eu acho que todo mundo tem essa liberdade, né? Assim, por exemplo, você mesmo, você trouxe o rock, né? E, assim, o rap e o rock, as tribos urbanas, elas antes eram bem mais definidas, né? Então, assim, você também teve essa liberdade de trazer e você também trouxe MPB, né? Então, assim, e olha que fantástico que foi, assim, essa inserção desses estilos, né? Então, assim, realmente, o que a gente percebe é que você tem uma letra bem trabalhada, assim, uma poesia mesmo, e você ainda conseguiu agregar esses estilos, assim. E outra, de ser reconhecido dentro do rap, né? Porque, assim, quem mistura muito, às vezes, é excluído. Você podia falar um pouco disso pra gente? Nossa, eu posso falar. Na realidade, o que acontece? A minha escola, o meu aprendizado lá atrás, então, os discos de mamãe, os discos de papai, era Paulo Diniz, Gesso Kigcombo, Timaya, Cassiano, Lady Zoo, e por aí vai, né? E aí, eu cresci e comecei a comprar os meus. Então, foi Barquês, One Way, né? Então, tudo aquilo, os Michael Jackson, os James Brown, e tudo isso foi agregando à escola, certo? Então, esse é o... Eu tava ali, né, mano? Começando ao meu... Eu tava me agregando, conscientemente, ao universo neto. E aí, os anos 80, os anos 70, 80, a música brasileira foi muito rica, mano. Sabe? Então, você tem ali, pô, Antônio Tornado, você tem o Gesso Kiglicombo, você pega as letras de Caetano Veloso, Chico Buarque, e aí você vai pro outro lado ali, você pega, sabe, Dona Ivone Lara, você pega Clementina de Jesus, certo? Então, você vai Luiz Melodia, né? E vários outros aí, Itamara Assunção, a forma da construção. E aí, mas tudo isso só apareceu pra mim porque tem um detalhe, morador de periferia, certo? Vindo do Piauí, mas filho de uma professora, ensino básico. Eu fui alfabetizado muito cedo. O senso crítico do GOG, ele nasce muito cedo. A percepção do que, sabe, mamãe me ensinou logo, olha, Genival, isso aqui vai te levar, sabe? Vai nesse vagão aqui. E aí, isso, sabe? E o que ela fez? Eu falo aí pros meus parceiros, parceiro que estão aí, que tem um moleque pequeno. Tudo isso foi lúdico. Através do ditado, brincava, pegava caneta. Pô, com seis anos eu escrevia a palavra necessário, necessidade. Eu nunca, sabe? Só que mamãe ainda me alfabetizou naquela cena assim, ó. Ela era paulo freiriana por um lado, mas usava a didática, o texto, que não era paulo freiriano. Ela pegava, por exemplo, vovô... Era o quê? Era o vovô viu a uva, né? Ivo viu a uva, né? Vamos colocar assim. Ivo viu a uva. Não. Paulo Freire já fala. Ivo viu a vala. Saca? É trazendo a realidade. E o louco é o seguinte. Eu nunca tinha visto. Eu só via a uva desenhada, velho. Então, eu nem sabia o que era a uva. Então, são essas violências que a gente não percebe. Essas violências que a gente não consegue... Só sente a dor. Por quê, cara? Porque eu, com nove anos de idade, eu olhava para a minha... Eu me olhava no espelho aqui, ó, para me arrumar para o colégio e falava assim, cara, que cara é essa que eu vou hoje? Por que que me arrumaram essa cara, mano? Eu não estreei, mano. Eu nasci. Eu não estreei, meu amor. Eu nasci. Então, é louco, né, mano? É uma preocupação que, por exemplo, você não tem nenhum problema com isso. Você não tem nada a ver comigo. Mas você nunca teve esse tipo de problema, pô. Você tem o formato do seu rosto, a cor da sua pele. Você olha, você vê pessoas bem-sucedidas com a sua forma. E principalmente nos anos 70, mano, o máximo era um jogador de futebol. O máximo, outro máximo, outro exuberante era um lutador de boxe. Mais nada. Mais nada, mano. É por isso que o rap é o divisor de águas. É por isso que a contribuição do Racionais já foi, porque é quatro pretos da Zona Nord, da Zona Sul de São Paulo, do Fundão, onde naquele tempo, tá ligado, o que trabalhava era grupos de extermínio. E o primeiro grito dele foi pânico na Zona Sul. Saca? E isso com a convocação. Saca? Esse não foi um edital. Foi um editodos. Foi um chamamento público. Saca? Então, esse, o Racionais, o rap nacional dos anos 90, ele fez um papel da universidade brasileira de universalizar, saca? Mesmo falando que periferia é periferia em qualquer lugar. Mas tinha um grito. Eram gritos dissonantes, mas eram gritos que aconteciam em certa gramatura, em cada quebrada. Nós não tínhamos justiceiros em Brasília. Nós não tínhamos. Mas nós tínhamos, até hoje, nós temos uma polícia, uma polícia militar violenta na quebrada. Sabe? Então, e você sabe que hoje a evolução de tudo isso aí são essas milícias que estão aí. A milícia é tudo isso coordenado, né, mano? É tudo isso juntado, amontoado, um amontoado de, sabe, de tragédia, que é comum para muita gente. E, infelizmente, no país da democracia racial, muita gente que vai ser vítima disso é a favor disso. Ele só chora quando o filho vai. Mas se o vizinho vai, ele fala, estava merecendo mesmo. É louco. E, assim, nessa temática aí, como é que você vê? Porque, assim, todos nós somos brasileiros. Entretanto, dentro do Brasil existe essa divisão do negro, do indígena e do... Cara, eu não acho que eu sou branco, eu acho que eu sou sul-americano, mas, assim, talvez eu me enquadre mais no estereótipo branco. Mas, assim, eu queria, não só eu, mas como todos, que nós fôssemos todos brasileiros. Né? E, assim, como que você vê se resolvendo isso ou se não tem uma resolução? Como que a gente poderia transformar esse pensamento em uma nova cultura brasileira? Então, irmão, eu vou fazer o seguinte, assim, para você ter certeza, né, da sua cor, não pergunta a BBGE, não, pergunta para a polícia militar. Ela vai te responder exatamente o que você representa. Saca? E você não tem culpa nenhuma disso. você sabe que no Brasil, né, nós temos o genótipo e o fenótipo. O genótipo é o que você é dentro e o fenótipo é o que você aparenta. Infelizmente, a cor da pele, o que aparenta, é. Saca? Então, lá fora, não. Se você for para fora, é uma gota de sangue. É o genótipo. Então, não adianta você ter uma pele clara, mas misturada. Você é um latino-americano. Aham. Certo? Mas no Brasil, no Brasil, o retrato falado é a universidade. Você deve ter estudado na universidade. Nina Rodrigues, né? César Ilombroso, a criminologia positivista, o direito de estudo, as faculdades de direito estudam. E eles criam um retrato falado do inimigo. Os cursos de direito, os juízes, os promotores públicos e até os defensores públicos têm um retrato falado que é dado na universidade através do cientificismo, da ciência utilizada e trabalhada para manter um status quo. O que acontece? Infelizmente, eu tenho que dizer. Infelizmente, para mim também. Porque o retrato é a minha cara, mano. É a cara do meu filho que está ali na rua. Está ligado? É a cara do João Pedro que morreu. Não é uma coincidência, irmão. Não é uma coincidência. E o louco disso é que se na madrugada você estiver armado na má intenção e eu estiver indo para casa para levar o alimento que eu consegui, aquele dinheirinho dos 35 que eu vendi durante todo o dia para comprar as coisas para casa, se você vem no meio fio e eu venho do outro lado, se vem uma senhora de lá, um morador de a própria periferia, o outro negro, ele vai pegar e vai passar para o seu lado, porque vai ser o lado mais seguro na mente deles. Ou seja, é o racismo cultural, é o que está na mente da gente e a gente nem percebe. É o que a gente passa por cima, pisa e pensa que é um pano de chão. Saca? E como o Arlan está colocando para nós aqui, a raça branca e preta foi uma construção política, colonial, escravagista, que perdura até hoje. Ou seja, se você pega o capitalismo, o primeiro estágio do capitalismo é o colonialismo. é a colônia. O racismo, entre aspas, a evolução colonialista levou ao capitalismo. Então, teve uma evolução, uma caminhada. Agora, a questão racial, o racismo é colonial até hoje. Ele é colonial. Ele não evoluiu com a sociedade. Ele ficou nos primórdios da relação humana. saca? Então, é por isso que a gente fala. Não basta no Brasil e no mundo ser apenas não ser racista. Você tem que ser antirracista. Você tem que se indignar e falar, Gog, bora lá, mano. Saca? Bora, bora todo mundo. Cadê? Cadê os Pele Clara? Bora todo mundo. Saca? Estamos todo mundo. Gog, a gente não aceita isso. Mas sabe o que as pessoas com Pele Clara geralmente fazem? Elas são democráticas, elas querem um Estado democrático de direito, mas elas não veem a questão racial como importante na transformação brasileira. Elas veem a transformação, a melhoria econômica. Saca? Eles veem a melhoria social. E aí eles não olham no espelho da história do Brasil porque isso é difícil você olhar e falar, poxa, eu trabalhei errado. Ah, eu tenho um privilégio. Como é que eu posso viver num privilégio em que eu tenho privilégio? Como é que eu posso viver num país que eu tenho um privilégio? Eu me sinto mal com o privilégio de só por acaso ter nascido numa família de pele clara ou ter a pele clara, eu tenho mais vantagem do que o outro. Eu tenho mais possibilidade. Eu tenho menos chance de morrer de um tiro, de uma bala perdida. Certo? As mulheres negras, irmão, é um dado e tem vários estudos, elas tomam menos anestesia durante o parto. Os médicos dão menos anestesia porque simbolicamente eles pensam que as mulheres são mais fortes, elas são mais resistentes. Porque a mulher branca ela tem que tomar mais porque ela é mais fácil de sentir dor. E olha, sabe, nesse momento ninguém fala igualdade racial. Então igualdade, igualdade é uma utopia. O mundo tem que reler as coisas e entender que a diferença é o que faz a beleza do mundo. A diferença é a que faz a unicidade da contribuição de cada um o que outro não daria. Você nunca falaria da forma que eu estou falando por mais que você trabalhasse morasse na quebrada e nem eu falaria por mais que morasse na quebrada ou no centro falaria o que você tem para falar. Então quando você mata o GOG você não está matando só um corpo você está matando uma cultura você está matando uma identidade você está matando uma possibilidade e o Brasil mata 70 mil sendo que 85 mil desses aí são jovens pretos de periferia. É, o que você falou é bem interessante e até a diferença ela vem anterior à semelhança antes da semelhança vem a diferença. E deixa eu te fazer uma outra pergunta também dentro desse assunto e como você acha que a gente pode tentar construir essa nova cultura é lógico que você falou já do antirracismo das pessoas se identificarem como racistas e tentarem mudar isso mas assim como você acha que por exemplo por meio da arte nós somos artistas e nós somos criadores eu sou visual e você é um poeta e cantor e audiovisual também porque você faz clipes então assim como que a gente poderia trabalhar por exemplo a arte para esse tipo de mudança? Então irmão eu acredito que para além da cor da pele até porque eu acredito que essa não tem outra cena os pretos só os negros negras nós não vamos conseguir virar o jogo nós não temos força política embora a gente tenha força numérica mas a gente não tem força de conscientização e nós não temos uma opinião pública uma cultura formada para isso ou seja a gente tem que lembrar que além do extrato ali na periferia dos negros e das negras nós temos também os pele branca os claros os mais claros os miscigenados que não são vistos como os negros pela sociedade pela polícia pela estrutura e nem por si muitas vezes mas que são negros na realidade se for fazer a matemática na prática essas pessoas elas fazem o seguinte por exemplo o branco pobre da quebrada eu não estou falando que são todos mas muitos ele pô não tem nada aí ele vai ali consegue uma coisa vai no corre no corre no corre aí ele fala pô tá ruim pra mim aí ele sabe o que ele faz ele olha pra trás e fala mas tem gente mais estourada do que eu ali tem gente mais arrebentada do que eu então ao invés de pegar e falar vamos ajudar os arrebentados sabe que ele fala mano eu não tô tão ruim não posso nem reclamar isso é do ser humano em parte então por isso que a gente tem que trabalhar isso o que que acontece eu acho que a luta do racismo só vai agregar quando por exemplo vamos supor que você seja um parceiro que se enquadra nisso aí ou até em outra cena em outra classe social a gente tem que olhar e criar pontes sabe por exemplo pro branco pobre eu vou falar mano é o seguinte nós temos uma questão racial no Brasil que é universal ela passa durante todo o nosso tempo ela teve o presente e depois na evolução do capitalismo do colonialismo pro capitalismo por outros problemas por problemas sociais por desigualdades sociais vocês ficaram pobres mas vocês são brancos vocês podiam ser brancos ricos também então irmão é o seguinte nós vamos ter que se juntar nós vamos ter que se juntar a gente vai ter que trocar ideia porque nós que move a locomotiva deles tá e aí é o seguinte como é que eu posso contribuir eu posso contribuir com o meu rap mano bom mas você faz uma arte faz só que é o seguinte mano eu tenho que dizer pra você que a sua arte da forma que você faz o equipamento que você usa como você manuseia ele é muito importante mas a forma de você olhar não consegue atingir as pessoas da quebrada do jeito que tem que atingir é por exemplo é como se o estado ele manda um texto pra quebrada ninguém todo mundo lê e ninguém tem que apertar a tecla SAP sabe então nós temos que ser um pouco diretor do bagulho irmão ó é louco mas nós não pode ó vamos fazer um som sobre Brasília bora filmar a catedral a gente pega ali mano isso é a Brasília que já foi mostrada vamos mostrar outra Brasília Brasília além das asas do avião outro plano ó Goga vai ficar louco e lá eu vou te mostrar o lugar e você vai ter o seu olhar a sua técnica a sua forma de de captar a imagem aí você usa mas eu tô te colocando no meu universo saca então porque a gente já tá as propostas que eu tenho todo dia Goga é o seguinte mano ó tem um fantástico aí você vai ser repórter por um dia vai entrevistar vou não porra mas que oportunidade dessa você não vai eu falei não vou mano porque a linguagem não é a minha dessa forma não dá nós temos que criar o nosso próprio canal de TV é por isso que a gente tem uma discussão do black money né a gente comprar mais de nós mesmo a gente valorizar as nossas coisas mas o tiozinho ali o saco de arroz na quebrada é 15 conto e ali no atacadisco tá 12 conto eu pergunto mas pra onde vai ser os 12 conto ele tá financiando o que o seu Zezinho que vende a 15 porque você paga 3 a mais mas ele tá educando aquele filho dele lá de quebrada que tava meio desandado que ele tá conseguindo dar um qualquer pro moleque sabe ele tá conseguindo manter a quebrada aquele espaço que era uma boca de fumo que era tudo agora ele alugou o comércio lá mano ele tá dando como contrapartida até lá como é ele conseguiu colocar uma cerâmica melhorou ali ele falou que a gente pode dançar um break na sexta noite toda sexta noite sábado à noite nós podemos dançar sendo que a gente só tem que limpar o espaço pra quando ele vier no outro dia abrir a quitanda dele o mercadinho dele tá tudo limpinho tá vendo olha só você pagaria 3 reais pra isso por isso não então esses diálogos são mais importantes eu não quero falar do mainstream da música só por falar pra ficar olhando pra ficar falando mal dos caras eu tenho que olhar pra nós e falar no país da bola o que decide o jogo é a bolinha do zóio vamos voltar pra comunidade vamos conversar mano eu tenho uma facilidade certo de trocar ideia e aqui o meu instagram principalmente mano aqui vem caso de suicídio parceiro que quer matar o outro outro que quer brigar com o pai outro tá saindo de casa a mina que tá grávida todo mundo vem e diante da possibilidade que eu dou de dar uma estratégia de trocar uma ideia mesmo através do rap o cara vem aqui e se abre sabe você lê aquele texto quando você responde ele sabe o que ele fala caralho igual que eu escrevi pra todo mundo mano ninguém me deu uma palavra ninguém me deu uma ideia saca então tem muita gente do movimento rap cantando hip hop e tem pouca gente fazendo hip hop saca é essa a conclusão que eu tenho e é um trabalho cansativo saca Nilo mas é um trabalho que é essencial porque ele é de sobrevivência é e eu acho que é isso que faz também você ser o GOG né assim você que nem você falou você poderia ter saído desse seu desse seu pensamento dessa sua responsabilidade do movimento hip hop mesmo de contribuir aí com as suas comunidades com as comunidades que você participa e os projetos que você participa né porque a coisa mais normal infelizmente é assim quando você atinge um certo patamar você esquece aquele que tava ali embaixo né e é o que a gente vê que você não fez e eu acho que é por isso que você é o GOG e o pessoal te respeita tanto é mas é GOG eu não sei quanto tempo a gente ainda tem assim é não tô com nada não mas de repente a gente pode ficar mais uma meia hora se você quiser eu tenho mais 20 minutos depois que termina a live pra gente voltar porque é muito importante essa troca de ideia nós estamos aí com 64 pessoas e já passaram várias pessoas aí e que já foram levar a ideia chamar a gente pra cá então é só um espaço de encontro né mano então e esse esse é um espaço assim bem interessante tudo que você tá falando realmente tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo né hoje em dia nós temos a extrema direita tentando reescrever a história que a gente vê o que que tá acontecendo com a direção da Fundação Palmares né eu acho que tá todo mundo acompanhando o pessoal tá reescrevendo a história negra e do outro lado a gente tem a população tentando sobreviver essa pandemia do outro os neoliberais tentando lucrar com o caos com essa pandemia né então assim a gente tem um cenário bem complexo aqui agora né em meio a tudo isso a gente tem a academia que assim é um lugar interessante mas é um lugar elitista como você mesmo colocou né a Universidade de Brasília é uma universidade um pouco diferenciada a gente vê que ela nem muros tem porque ela ela tenta agregar um pouco mais é aquela questão do Darcy Ribeiro de tentar trazer essa trazer a sociedade pra dentro da academia é claro que isso é muito difícil porque os acadêmicos eles não querem dividir tanto o poder assim quem tá lá em cima né eles não querem dividir tanto esse conhecimento esse poder porque o conhecimento é poder então assim em meio a tudo isso assim como que a gente poderia o que você vê assim como que a gente pode como artista como inovadores criativos como que a gente trabalha toda essa questão aí porque são questões extremamente complexas que regem a nossa sociedade eu acho que o caminho do mercado é o caminho da queda é o caminho da derrota porque revolução transformação tem uma palavra né que é mudança e mudança pra você mudar dentro de uma realidade sistêmica você só trabalha você só consegue mudança se a mudança for muda muda de silêncio de você trabalhar na base sem os sensores do status quo perceberem que você tá trabalhando o rap irmão ele foi tão forte ele vendeu mais discos em todos os tempos quando ninguém acreditava no rap ninguém conhecia a gente teve grupos saca cantando as suas letras as suas realidades de forma mais visceral e mais contributivos pra sociedade brasileira no momento que ninguém acreditava na gente no momento que sabe você não tinha estrutura de palco aí vieram as luzes vieram as ribaltas vieram toda estrutura e veio o que a superficialização dos temas aí nós passamos a conviver com outro território sem estar preparado é mais ou menos o que portugueses e indígenas da relação sabe nos deram espelhos e vimos um mundo doente tá ligado então eu acredito muito em estar na quebrada na comunidade fazendo aquele trabalho do corpo a corpo que o cara fala mano olha eu você pode chegar de direita de esquerda de extrema direita de extrema esquerda mano aqui nós é fechado numa ideia e a ideia aqui é coletiva então não é você que vai montar um comitê um palanque aqui certo olha universidade você tem mais pra aprender com nós do que falar pra nós porque a universidade chega as ONGs chegam na quebrada pô vocês estão errados não é assim não pô mas a gente sempre fez assim você vê pelo menos por exemplo o caso é consumo é consumo de gordura saturada né óleo vegetal é o óleo vegetal ele é uma criação que ele vem ali por volta de 1920 na primeira década primeira pra segunda década do século 20 né então via com a boa nova a gordura a banha de porco que também é saturada só que de origem animal ela tem uma porcentagem saturada de mais ou menos 40% e de monoinsaturados de 45% então ela foi substituída e vinha como uma modernidade pra quebrada então todo mundo na quebrada queria comprar óleo fazer batata frita fazer tudo fazer tudo bacana mano os relatos é que até 1920 nós não tínhamos casos de infarto sabe eles eram não faziam parte do cotidiano médico da estrutura dez anos depois explodiu mano explodiu os casos né de de problemas cardiovasculares no mundo o que que o que que o estado fez a indústria calou a medicina cala e as pessoas não tem informação era nessa hora que a gente tinha que falar mano olha se a gente tem sabe se a gente tem intelectuais do gueto da quebrada sabe se a gente ouvisse aquela senhorinha desacreditada que ninguém quer ouvir mais ela todo mundo quer ouvir o novinho o netinho dela o neto dela o bisneto mas não quer ouvir mas é a senhora que traz a ancestralidade e a vivência e o rap meio que amputou isso o hip hop meio sabe a música hip hop ela que cobre o hip hop muitas vezes ela tirou essa discussão pra fazer sabe então quer dizer pô eu não sou um cara careta não mano eu vejo tudo mas todo mundo sabe que o narguilê né hoje já tá é comprovado que causa problemas respiratórios tem problemas respiratórios saca sucos de cajá umbu e graviola faliram a poderosa coca cola essa é a minha cena saca eu sou um cara que eu não consumo carne vermelha né saca então e já é dentro dessa cena mano já do princípio revolucionário de viver mais pra ajudar mais pra contribuir contribuir mais e outro ponto se eu falo que falta terra pro povo morar no mundo eu tenho que contar pras pessoas que grande parte das pessoas não moram no mundo no seu barraco porque grande parte da terra do planeta e principalmente do Brasil é pra agropecuária é pra criar boi pra você comer é pra criar bichinho defunto pra você colocar no prato então tudo isso me move e tudo isso tem que ser discutido na quebrada mas não tem sabe veganismo é coisa de fresco vegetariano pô olha por exemplo o homem mais forte do mundo é um vegano é o cara que mais levanta peso ele levanta 600 quilos e anda 10 metros com 600 quilos é um vegano isso não é contado a carne né mano é infrat saca os Flintstones né mano e as pessoas acreditaram e ficaram com isso no simbólico é ó tem um o De Nicolau ele tá perguntando Gorg quando veio o seu start que mudou que mudou e saiu dos seus paradigmas do sistema é então mano olha veja bem o sistema é uma grande engrenagem então você tá dentro do sistema de qualquer forma eu não tô fora do sistema mas eu eu tenho consciência de como o sistema age e a gente vai pegando aprendendo com as pancadas então é a vivência os baobás né mano a história a África é isso gente a vivência né matriarcal as mulheres a mulher negra que é a que mais sofre com tudo isso é a base da estrutura que sustenta toda essa maldade é a mulher negra a mulher negra a mãe negra saca então esse start se dá por falar mano você vai escrevendo você vai ouvindo as pessoas você canta rap nacional mas você vive saca com a responsabilidade de trazer uma coisa que seja verdadeira se bem que a verdade é relativa mas sabe que seja um pouco aconchegante para as pessoas aí você fala mano isso não serve para nós e aí você vai juntando o fim da meada aí quando você descobre por exemplo durante muito tempo eu pensei africanos não escravo africano eu me considerava um descendente de escravo africano mas só depois que caiu puta merda os caras mentiram para nós eu sou um africano descendente de africano escravizado eu não sou descendente de escravo africano olha só como é que muda escravo africano africano escravizado então eu sou primeiro africano para depois ser escravizado eu não sou um escravo sabe que por acaso eu escravo africano eu não nasci para ser escravo eu fui escravizado eu fui resistente eu luto até hoje só que o sistema a engrenagem montou de uma forma que ele né você não consegue se desvencilhar disso e só com o trabalho coletivo com a união com a troca de ideia respeitando os outros territórios mas sendo uma embaixada da sua quebrada nos outros territórios certo porque eu não vou chamar policial de doutor não vou chamar policial de doutor quem é doutor quem é professor saca então é tudo isso mano tudo isso é discutir o que é educação educação é um processo de domesticação a educação a universidade tem que passar para as pessoas que a educação formam iguais que a cultura que forma os diferentes qual a capital do Brasil Brasília todo mundo todo mundo só vai falar essa resposta agora quando você fala assim mano eu posso falar qual a capital do Brasil a capital do Brasil mano a capital do Brasil é hoje é Brasília mas amanhã pode ser o Piauí pode ser Teresina por quê? porque deveria rodar cada país cada estado devia experimentar se a capital por um tempo não é que fosse simbolicamente então você está vendo quando você vai para a cultura a resposta é relativa a resposta é relativa um mais um é dois na matemática mas um mais um mais um é uma caminhada de junção para contar muito mais na cultura você com a sua câmera eu com a minha letra olha só não é um mais um é dois são milhares de ouvintes são milhares de espectadores é isso aí pô show de bola tem um uma pergunta aqui vamos estou vendo as ideias e penso o seguinte enquanto o ser humano tratar o branco o preto como raça o racismo não acaba como seres humanos e não animais enquanto a gente olhar para trás não viver o é está um pouco cortado vamos continuar no no papo aí Gog não existe essa discussão de raça humana que é ideal raça humana é uma utopia raça humana é uma utopia e foi o homem quem quebrou isso aí no meio o homem para dizer que alguém a relação social de poder a geopolítica e vários interesses eles tiveram que dividir o ser humano em castas em pedaços né o branco o preto o amarelo para quê para dizer que eles são diferentes a partir do momento que você fala que é diferente você vai ter um melhor que o outro se você tem três carros um motor é melhor que o outro então é assim que surge gente a diferença né ela é boa na sua identidade mas nós temos que ser iguais e relações oportunidades então quando você quando você não quer dar a mesma oportunidade para todo mundo o que você cria você cria falando eles são diferentes então a palavra que a gente precisa no Brasil não é igualdade é equidade né é diferença para os diferentes se eu sou diferente com você sabe vai ter diferença e aí quando a gente discute cotas raciais é super importante então as pessoas que são contra as cotas é porque elas não tem noção ou são mal intencionadas em relação à história do Brasil como se deu né a realidade brasileira dos dias atuais e não vou dar aula aqui mas se buscar as informações você vai ter a noção é e isso tem muito a ver Gorg com o que você trouxe da deficiência do ensino né que a escola ela é essa escola que assim ensina e hoje em dia a gente está vendo um grande movimento a nível mundial das pessoas derrubando estátuas de colonizadores né a nível mundial global isso está acontecendo então assim querendo ou não a gente está tendo uma certa reviravolta né assim não é uma coisa que é o que a gente precisa hoje assim quer dizer não é o ideal assim que deveria estar muito mais avançado mas a gente está vendo um certo movimento e assim só que infelizmente nas escolas e a minha geração e a geração passada nós aprendemos que esses caras eram os heróis entendeu então assim é necessário uma reestruturação também do ensino e do que se ensina né e assim eu já vi você falando a respeito disso você poderia falar um pouco mais aí pra gente então acho que um primeiro passo pode ser até derrubar mas a gente tem que derrubar sabendo e percebendo a necessidade de erguer outras estruturas sabe e olha é preciso muito mais Duque de Caxias foi o maior genocida da história brasileira quem é quem é Duque de Caxias patrono do exército brasileiro rodovia Ayanguera Ayanguera veio do Tupi Guarani demônio loiro todas as as estradas grandes rodovias que cruzam São Paulo são nome de bandeirantes a gente tem que derrubar isso também nós temos que criar ruas Dandara ruas Zumbi dos Palmares sabe e ruas Marielle ruas João Pedro pra que a gente possa realmente trabalhar essa cena nós estamos chegando ao final da live aqui são dois minutos que estão faltando e eu quero convidar todos aqui pra que a gente possa voltar eu vou voltar agora vou reiniciar e a gente volta e continua porque o papo tá muito bom tá isso show de bola dá uma salvada aí pra gente já teve gente de São Paulo falando que ia mandar pra professora de arte de lá a galera tá curtindo valeu tá certo eu vou tentar eu acredito que eu consiga salvar ele vai aparecer vou fechar isso se eu conseguir salvar eu já salvo e deixo pra a segunda parte tá bom beleza falou garoto valeu estamos voltando daqui a pouquinho tá tchau tchau